Saindo do Supremo Tribunal Federal e indo para aquele caso daquele acidente que aconteceu em São Paulo, o acidente de carro, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, afirmou em depoimento à Polícia Civil que dirigia o Porsche acima do limite de velocidade da via de 50 km por hora, quando bateu na traseira de um sandeiro na madrugada do último domingo e causou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos. No depoimento obtido pelo Metrópolis, o empresário diz que tinha acabado de sair de uma casa de pôquer com um amigo na zona leste de São Paulo e afirma que não ingeriu bebida alcoólica. Ele abandonou o Porsche, avaliado em um milhão de reais, fugiu sem prestar socorro à vítima e só se apresentou à polícia 38 horas depois. Abre aspas, estava um pouco acima do limite permitido, porém não chegava a ser muito acima também. Fecha aspas, afirmou o Fernando sem dizer exatamente quanto marcava o velocímetro do carro. Imagens de uma câmera de monitoramento mostram, no entanto, que o Porsche era conduzido pelo empresário em alta velocidade. Com a força da batida, o carro de luxo arrastou o veículo da vítima por alguns metros, colidindo contra um muro. Alguns postos chegaram a ficar sem luz, tamanha a força da pancada. O Ornaldo foi levado para o Hospital Municipal do Tatuapé, onde chegou com um quadro de parada cardiorrespiratória. Morreu por causa de traumatismos múltiplos. Ele era casado e deixa três filhos. O Metrópolis está acompanhando esse caso de perto. E você vai ter mais informações aqui no nosso canal do YouTube ou no nosso portal metrópolis.com. E aí